e fala família beleza tudo jóia tudo bem com vocês estamos aqui vamos ali no mercado galera muita gente fica me perguntando no Instagram sobre o consumo do Yara já gravei vários vídeos falando sobre o consumo mas galera ainda insiste a fazer me fazer pergunta ainda o consumo do Yara galera computador de bordo aí ó vidrozinho aberto aqui sem ar-condicionado aí fica nessa faixa aí ó de 12.9 13 12 e meio 13 12 e meio 13 cara não tem segredo já gravei vários vídeos dá uma olhada nos vídeos do canal aí que tem vídeo do Yaris aqui inclusive desse Yaris aqui que eu tô consumo tanto na cidade quanto na estrada mas é isso aí galera o consumo do carro se mantém nessa faixa aí de de 13 km eu vou dar um pulo supermercado mas tá bem cheio ali acho que eu vou no outro e outro ali bom galera hoje é domingão estamos em foco estamos em casa não vamos é sair vou ficar em casa aí curtindo o dia das mães infelizmente eu estou longe da minha mãe né minha mãe mora em outro estado eu estou distante dela muita saudade mas já liguei para ela hoje já falei com ela já eu quero desejar um feliz dia das mães para ela a minha mãe é tudo para mim e você também você que tem mãe liga para ela passe se você tiver oportunidade de estar perto dela tá junto dela fique né aproveite mesmo aproveite o máximo a sua mãe deite no colo dela faça é faça valer né faça valer esse momento aí com a sua mãe curte bastante valoriz sua mãe tá o máximo que você puder eu quero desejar um feliz dia das mães para todas as mamães aí do nosso brasil eu sei que tem muitas aqui que me acompanha o meu canal aqui que eu sei que já comentaram comigo né já falaram comigo que ela assiste nossos vídeos eu quero desejar um feliz dia da mãe para todas vocês aí vocês são únicas né toda mãe é única mãe é um exemplo de amor um exemplo um exemplo tá então valoriz sua mãe curte bastante sua mãe nesse domingão dia das mães aí é isso aí galera um recadinho rápido que eu queria deixar para vocês aí um feliz dia da mãe e para todas as mamães vamos aqui no supermercado e vamos ali fazer umas comprinhas rápida ali e vamos para casa né hoje eu vou ficar eu sou eu e minha esposa eu não tenho filho né minhas filhas são de quatro patas e vamos curtir esse domingão aí dia das mães beleza galera vou ficando por aqui você que não é inscrito no canal galera se inscreva no canal aí a gente arruma aí a 10k vai vir muita novidade no canal aí em breve mas eu vou falando para vocês aí nos próximos vídeos beleza galera vou dar uma paradinha aqui deixar um bocado de carrinha aqui é pá mas dá nada não é isso aí galera e o consumo é é isso aí ó não muda até os próximos episódios valeu fui